Você já deve ter percebido que os carros de Mad Max são muito diferentes, muito legais e adaptados para um cenário pós-apocalíptico. Então a gente pensou, por que não reunir os melhores carros da franquia? Não tem desvantagem? E ó, gostou da ideia? Então se inscreva aqui no Honor Play e vamos lá para o vídeo! Mad Max pode ser o herói da franquia, mas é impossível ignorar as grandes estrelas dos filmes, que são os carros apocalípticos. Quer saber quais são os mais legais? Dá só uma olhada! Mas antes, se você ainda não se inscrever no Honor Play, se inscreva agora nas nossas redes sociais, que tem um montão de novidades do cinema, games e TV da Warner. Lord Mungus é o grande vilão de Mad Max 2, e ele quer mostrar toda a sua crueldade e poder logo que ele chega no seu carro. Tudo aberto, o carro vem com dois lugares logo na frente para amarrar os seus prisioneiros, que ficam como amostras do que ele pode fazer com aqueles que cruzam o seu caminho. Mad Max Estrada da Fúria é cheia de carros incríveis, mas o Duffy Wagon chama atenção por ser completamente absurdo. Ele é basicamente um caminhão cheio de caixas de som, com um maluco amarrado, tocando guitarra, com um instrumento também que é um lança-chamas. Se isso não é legal, eu não sei o que pode ser. Em toda a franquia Mad Max, um dos carros mais perigosos são os Buzzards, os veículos reaproveitados e modificados. Ficando cheio de espinhos, esses carros são usados para causar dano nos outros veículos e não deixar absolutamente nada chegar perto dele. E ó, é o melhor carro para a gente destruir naquele jogo do Mad Max. O grande vilão de Mad Max Estrada da Fúria precisava de um carro à sua altura e é por isso que ele chega com seu Giga Horse. É praticamente um Cadillac Couple 1959 modificado e com rodas gigantes para andar pelos desertos da Austrália. Fala aí, estilo, hein? E não tem como o carro do próprio Max não estar por aqui, né? Presente desde o início da franquia, o V8 Interceptor se tornou um dos carros mais icônicos do cinema, sendo modificado a cada novo filme devido à destruição e caos pelo que ele já passou. E aí, fala pra gente qual que é o seu favorito da franquia Mad Max. Fala pra gente aqui nos comentários. Massa, né? Quanto carro massa. Ó, te falar que acho que o que mais me surpreendeu foi o carro ali com as caixas de som gigantescas e o guitarrista na frente. Quando eu vi, falei, isso aí é diferenciado, hein? Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no Warner Play. Não tem desvantagem, a gente sempre faz vídeos todos os dias pra vocês com temas bem legais. E é isso. Eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Por quê? Porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?